Nós estamos no mês da prevenção contra a crueldade animal. É a campanha Abril Laranja, que foi instituída em Sergipe, através da Lei nº 8.685, de iniciativa da deputada estadual Kitty Lima. O texto prevê ações para alertar e conscientizar a população sobre os maus-tratos em animais e promover debates sobre o tema. Sobre a campanha, eu converso agora com a Daniele Ferreira, presidente do Instituto Sergipano de Direito Animal. Boa tarde, Daniele. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Lese. Muito bom ter a sua participação hoje aqui com a gente para falar de um tema importante do Abril Laranja contra a crueldade animal. O que a população precisa saber sobre essa campanha de conscientização? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Eu já acompanho o Jornal da Lese, segunda edição. Você expôs de uma forma muito eficiente sobre essa questão da lei. É uma lei estadual que existe aqui no nosso estado. Preciso destacar também que existe a lei municipal aqui no município de Aracaju, que dispõe sobre a campanha do Abril Laranja. O Abril Laranja não é somente uma campanha simbólica. É uma iniciativa legal inspirada por uma organização americana que criou essa campanha com o objetivo de combater a crueldade contra os animais. E é importante destacar que tanto a legislação municipal bem como a legislação estadual dispõe sobre a obrigatoriedade de se criar iniciativas educativas junto à população buscando a conscientização sobre o tema. Então, pensando nisso, o Instituto Sergipano de Direito Animal está firmando parceria com diversas instituições no estado de Sergipe justamente para difundir essa campanha em todo o território sergipano. Eu digo o seguinte, hoje, com tantas campanhas, com tanta gente voltada a esta causa animal, ainda é baixa a questão de pessoas envolvidas realmente com a causa. Porque a gente observa ainda casos de maus-tratos acontecendo diariamente e que as pessoas precisam denunciar esses casos para que esses autores sejam punidos, não é isso? Sim, concordo com você. Nós temos hoje uma larga escala, um grande volume de denúncias. No entanto, se espera que as pessoas que estejam voltadas para a temática é que realizem as denúncias. É muito comum que as pessoas nos busquem transferindo uma certa responsabilidade no sentido de que nós que estamos militando na temática venhamos a efetuar essas denúncias. No entanto, a gente alerta a população que todo e qualquer cidadão pode efetuar sua denúncia pelos canais existentes à disposição hoje na sociedade. Hoje nós temos várias campanhas temáticas, essa campanha do Abril Laranja é uma delas, mas a gente precisa inteirar toda a sociedade acerca da importância da denúncia dos crimes de maus-tratos. Então, é uma tarefa que cabe a toda a sociedade e não somente as pessoas que têm uma afinidade com o tema. A gente precisa deixar bem claro a diferença entre abuso, maus-tratos e crueldade. Porque a gente acaba que coloca tudo no mesmo pacote, mas são coisas distintas. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, é muito importante pontuar essas diferenças, até porque quando a gente vai lá para o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, nós temos um dispositivo no qual ele fala sobre o ato de ferir, mutilar, maltratar. E quando a gente vê todo esse contexto da legislação, a gente precisa entender o seguinte, principalmente no que diz respeito aos maus-tratos. Maus-tratos é uma conduta muito ampla, porque é tudo aquilo que inflige dor e sofrimento ao animal. Mas quando a gente fala de dor e sofrimento, eu não estou falando somente de uma dor e um sofrimento sob o aspecto físico, mas também psicológico. É muito importante entender que um ato contra um animal, um ato que venha trazer sofrimento, não necessariamente é a respeito de uma dor física. Então, quando a gente fala desse contexto no crime de maus-tratos, principalmente pelo que está na lei do artigo 32, que é muito importante a gente pontuar o que diz o dispositivo que tipifica o crime de maus-tratos. Quando a gente vai falar de abuso, de crueldade, a gente está falando de condutas que também implicam o sofrimento ao animal, mas é importante destacar que o termo maus-tratos é muito amplo. E aí eu vou trazer um exemplo de que muitas pessoas ainda não têm conhecimento. O crime de abandono. Abandono não seria uma conduta dissociada dos maus-tratos. Abandono é maus-tratos. Então, nós temos uma tipificação ampla pelo artigo 32, que é o que eu disse agora há pouco, que é o dispositivo que acaba tipificando o crime e é um dispositivo aberto. Nós não temos um rol taxativo ali dentro da lei dizendo quais seriam somente as atitudes que configurariam o crime. Então, nós temos um dispositivo amplo justamente para contemplar toda e qualquer situação que venha infligir dois sofrimentos ao animal, incluindo a conduta do abandono, em que, pese, o texto não traga a expressão lá abandono. E todo esse tipo de punição, Daniel, o que a gente reforça muitas vezes em campanhas, é para trazer, de fato, o bem-estar animal. Assim como nós, seres humanos, devemos e temos o direito do nosso bem-estar, os animais também. Então, para quem deseja ter um animal, para quem vai doar algum animal de uma fêmea que pare alguns filhotinhos, ou você que vai adotar o animal, é necessário saber que você precisa promover ali qualidades de bem-estar, qualidade de vida para aquele animal também. Essa consciência, esse pensamento deve existir antes mesmo de tomar essa atitude, né? Exatamente. O ato de adotar um animal, eu sempre digo isso, é um ato de amor, mas também é responsabilidade. É preciso que se entenda que quem vai adotar um animal de estimação terá uma série de obrigações para com aquele animal. Desde destinar um tratamento médico veterinário adequado, dispor de tempo também para a atenção com aquele animal. O animal é um ser senciente, ele tem sentimentos. Então, é importante que eu tenha um tempo também para estar com aquele animal, para promover ações no sentido de trazer a felicidade para aquele ser vivo. Bem como também não dispor somente de recursos financeiros para alimentá-lo. Então, é uma questão muito ampla que envolve um cuidado com o outro ser vivo. Então, é importante que as pessoas que queiram adotar um animal de estimação tenham consciência das responsabilidades que esse ato implica. Daniela, eu gostaria que você deixasse aqui alguns canais de denúncia para as pessoas que estão assistindo, nossos telespectadores da TV Alesi, possam aí trazer ao que esteja acontecendo próximo de casa ou durante a passagem nas vias do nosso estado e possa fazer a denúncia. É muito importante a população ter conhecimento desses canais de denúncia. Nós temos 190 da Polícia Militar, 181 da Polícia Civil. No estado de Sergipe, a Administração Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, também é responsável por fiscalizar casos demonstrados contra animais. As Secretarias Municipais do Meio Ambiente ou ainda Secretarias Municipais de Agricultura, a depender da faixa do município. Aqui em Aracaju, nós já temos uma delegacia especializada, que é a DEFAMA. Mas, embora a pessoa não resida no município de Aracaju, ela pode procurar a delegacia de polícia mais próxima da sua residência. Então, os canais são amplos. Aproveitando a Vila Laranja, nós queremos dizer também, Tiago, que o Instituto Seixpano de Direito Animal distribuirá esses kits aqui, contendo laços laranjas. Nós estaremos passando por diversas instituições. Nós já começamos a nossa programação desde a sexta-feira. E essa é a oportunidade que encontramos para que esse tema seja vinculhido na sociedade, seja humano. Ok, Daniela. Muito obrigado pela participação, pelas informações de hoje. Excelente trabalho para vocês, viu? Muito obrigada.